Oi pessoal, tudo bom? Vamos pra mais uma viagem Estou saindo aqui do do posto aqui Petrobras aqui de Itacaimbó fica nas margens aqui da BR-232 e vamos agora pra mais uma viagem indo pra Caruaru vamos lá aqui a gente pega aqui ó a direita se você pegar esse sentido aqui à esquerda é no sentido de quem tá vindo de lá pra cá pode entrar uma carreta aí de vez e encontrar aí com você aí os dois aí isso é um acidente aí sério beleza? aqui bastante atenção na hora da gente pegar a BR que os carros aqui passam numa velocidade alta então deve ter bastante atenção aqui beleza? vocês que estão assistindo aí o vídeo dê logo um like aí se puder compartilhar vai lá em compartilhar também eu vou copiar o link pra que tenha mais visualização aí no Z beleza? esse trecho aqui de Itacaimbó até chegar em São Caetano a gente pega uma reta praticamente não tem quase não tem curva pegando ali da cidade de Itacaimbó passa por esse posto Petrobras que é o posto que foi recém-endapurado pra gente sair de lá agora até chegar ali em São Caetano é uma reta grande uma estrada boa a gasolina aí eu abaixei-se agora tá a 6 6,92 a gasolina comum e 6,99 aditivada a diferença pouca eu optei pela aditivada a que e a 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 Aqui a gente passou agora do lado da subestação da Chespa, aí tem o carro aí da polícia A gente está passando por ele, a polícia da PRF, lá da cidade de São Caetano Carreta bonita aí, toda azul, muito bonita, né? É bem autônoma Essa vermelha que passou aí, esse caminhão provavelmente deve estar indo para a Petrolina Pegar frutas A Petrolina tem muita flora, uva, belão também ali naquela região Os alunos do Belão, né? Na Cia, aí vem, passa muito caminhão aqui Vai pegar esse tipo de fruta lá naquela região lá Vai trazer para o Ceaca de Caruaru, para o Ceasa de Recife também E agora vem aqui aí, né? É muito movimentado por um caminhão assim Que vem com Petrolina A placa daqui já subiu aí Tem mais a placa aí Tem mais a placa aí Tem maisほerto A permaneza Tem mais pra pra se Tem mais pra ATP Tem mais pra ser Tem mais pra ser Ali tem uma placa sinalizando couro e aço É no caso a cidade de Cachoeirinha Bastante conhecida, o pessoal não vende lá couro e aço Aqui foi pra Cachoeirinha, vou mostrar a vocês aonde é que você pega o acesso a BR pra ir pra lá Tá bem próximo já, fica aí em São Caetano Tempo tá bem carregado lá pra frente Será que a gente vai pegar chuva em Caruaru? Quando estiver chegando Aqui tem uma fiscalização eletrônica aí Velocidade de 100 Aqui tem a placa sinalizando garanhuns pra pegar a direita Aí quem for pra Cachoeirinha vai pegar a direita onde entrou esse carro aí E pegar a direita de novo Aqui Beleza? Aí você vai chegar Você vai chegar na BR aí em cima Aí é em cima do viaduto No sentido garanhuns Aí você pode ir direto A primeira cidade que você vai chegar é essa Cachoeirinha Lá vem bastante couro e aço também Tem muitos comércios lá E é conhecido também como um lugar esse Que tem um queijo muito bom Tem bastante gente de várias cidades que vai revender queijo E vai pra Cachoeirinha comprar É Cachoeirinha em Cerraró Cerraró fica depois de Belo Jardim Bastante conhecido também por vender queijo Queijo de coelho e queijo de manteiga Carne de só Tem umas carne de só muito boas também em Cerraró Cachoeirinha também Tem carne de só muito boa Tchau 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 Tô achando que a gente vai chegar em Caruaru E embaixo de chuva Tomara que não Mandei lavar o carro ontem O carro tá todo nipinho Todo bonitinho A gente tá chegando aqui no posto da polícia rodoviária Pra cidade de São Caetano Aqui à direita tem uma churrascaria aí E tem um almoço muito bom A churrascaria Nossa Senhora de Lourdes A churrascaria Aí tem mais uma placa sinalizando Só que não dá nem pra ver Tá toda apagada O sol quente No final da tarde Já apagou todas as letras ali Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Chegando no puxo fiscal Tem uma cambromola logo aí na frente O terreno passa pela direita pegando o acostamento As ambulâncias passaram pela direita O voo branquinho ali também pegou a direita E vários outros motoristas Isso aí é bem frequente aqui Durante o dia e a noite O pessoal passa ali Pegando um pedaço do acostamento Para não passar pelo quebra-mola Pegando um pedaço do acostamento Pegando um pedaço do acostamento Pegando um pedaço do acostamento Mais uma placa aqui com as sinalizações das cidades ou alguma outra informação, mas também toda apagada. Eita, aqui em Caruaru tá chovendo, com o céu aí antigo, com o céu amarelo. O tempo em Caruaru tá bem fechado, viu? Morro com Jesus, já tá todo encoberto já. Eita, aqui em Caruaru tá bem fechado. Eita, aqui em Caruaru tá bem fechado. Lá no canquinho ali do lado esquerdo, pra vocês viram. Foi atropelado. Com certeza eles iam atravessando aí a pista, né? E foi atropelado. E aí 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 Está bem próximo de ela já Velocidade aqui é de 60 A CIDADE NO BRASIL A chuva aqui está começando Por enquanto Está bem Bem fininho Só aquele chuvescozinho Mas provavelmente ela vai aumentar mais um pouco A gente chegou em Caruaru E a chuva Aqui onde estou passando agora no Ciclo Ela está começando a chegar Eu vou pegar a BR-104 no sentido C.A.C.A. Ou for para a Lagoas Pega aqui à direita E quem for para Recife Pode ir direto Vai chegar lá E aí Então E aí 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 Vou dar uma olhada aí na terra, né? É bom pra quem, se tiver chovendo também na zona rural, pra quem plantou milho, pra colher agora no mês de junho, no final de maio já, né? Já começam as colhidas, junho também, antes do São João. Aí é bom. Essa chuva aí desenvolve mais o milho, né? Ele cresce mais rápido. Ele cresce mais rápido. Aqui é a direita. Você pega pra quem for pra o hospital regional. Ó, o motoqueiro aí, esperando a chuva passar. O caminhão quebrou-se bem aqui, ó. Bem próximo pra uma das entradas que vai pra cidade. Tá começando aqui em cima do viaduto. Embaixo dele fica a BR-232, sentindo quem tá vindo de... no caso, quem tá vindo do Recife, sentindo o Caruaru. Muita gente entra aqui pra ir pra UPA, mas... aí não é bom não, aí tem muitas... muitas partidas. É melhor você pegar esse retornozinho aqui na esquerda. É melhor você pegar esse retornozinho aqui à esquerda, pega o retorno e pronto. É melhor você pegar esse retornozinho aqui, né? Um pouquinho mais grossa do que ter lá na estrada, quando a gente tava chegando ali no Cipó, né? Do posto H-Menão pra cá. Aí ela tava bem fininha. Eu tô chegando aqui no meu destino. Obrigado a todos vocês aí, por ter acompanhado. Lá do posto Petrobras. Até aqui em Caruaru. Dê um like aí e até a próxima. Tchau. Boa tarde a todos.